A União Europeia pediu nesta sexta-feira ao Reino Unido o progresso suficientes nas negociações do Brexit antes de abordar seu relacionamento futuro e rejeitou o desejo de Londres de acelerar o processo e discutir paralelamente um acordo comercial. Uma vez que conseguirmos um progresso significativo sobre a retirada, podemos discutir o cenário para o nosso futuro relacionamento, iniciar conversações paralelas sobre todas as questões, como sugerido por alguns no Reino Unido, não vai acontecer. Bruxelas busca esclarecer o futuro dos mais de 3 milhões de cidadãos europeus no Reino Unido e dos mais de 1 milhão de britânicos que residem em outros estados-membros. Também quer eliminar as incertezas em torno da fronteira entre a República da Irlanda e Irlanda do Norte, uma província britânica. Temos de garantir que os nossos cidadãos, os cidadãos europeus no Reino Unido e os cidadãos britânicos na União Europeia não sejam utilizados como moeda de troca por qualquer lado. Os 27 países leais ao bloco estão dispostos a estabelecer disposições transitórias durante as discussões preliminares para limitar a incerteza pós-Brexit, de acordo com o rascunho com as linhas gerais da negociação obtido pela AFP. O projeto fixa prioridades políticas da UE, as diretrizes e o ritmo da negociação, o que se tornou um dos primeiros temas de tensão dois dias após a ativação do processo de separação do Reino Unido. A proposta deve ser adotada em uma cúpula marcada para 29 de abril em Bruxelas. A proposta deve ser adotada em uma cúpula do Reino Unido. A proposta deve ser adotada em uma cúpula do Reino Unido.